Avenida Santa Catarina, moradores, comerciantes reclamam de sujeira. Realmente está feia essa avenida e tem muito lixo, entulhos, resto de móveis jogado. Calçada como vocês estão aqui, já não tem. Agora veio um veículo, a rua, essa avenida, desculpa, ela é estreita. Acredito que, olha como esse carro passa, fica acostamento dos dois lados e fica estreita realmente. Eu acredito que ele foi desviar de um veículo que veio, ele fez esse caminho aqui, igual eu estou mostrando para vocês. Tem até aqui o rastro de pneu. E o que aconteceu, ele não imaginava que aqui não tem um bueiro, aqui tem uma cratera enorme, esse buraco. Realmente cabe praticamente um carro, olha, a frente inteira. Vocês estão vendo aí, ele tirou foto do momento onde esse carro caiu nesse local e danificou. Ficou aí enterrado nesse bueiro aí por um bom tempo, até pedir ajuda para poder tirar esse veículo daqui. Então fica aí, é um chamado, um pedido mais uma vez para as autoridades. Avenida Santa Catarina, muito movimentada. E esses bueiros, eles têm que ter tampa. E nós estamos mostrando para vocês para que nada de pior aconteça. O carro caiu à frente, mas o buraco é muito grande. Tem que por tampa, Avenida Santa Catarina, por pouco o pior não acontece. O carro ficou à frente totalmente destruído e o buraco, vocês estão vendo, um bueiro enorme. Esperamos que autoridades venham para cá e resolvam esse problema definitivamente. Limpeza, calçada e bueiros abertos. Música 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 O que é isso?